Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para você que está assistindo meu vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou a Bernadette Terrassiano, sou manicure pedicure e moro em Sorocaba, interior do estado de São Paulo. Se você for novo ou novo por aqui, aproveita para assistir outros vídeos do canal, para ver se você gosta. Se inscreva no canal, não se esqueça de ativar a notificação para você ficar recebendo novas ideias de decorações de unha e também ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Ok, pessoal? Bom, antes de começar o vídeo, como sempre, eu gostaria de mandar um beijo para o pessoalzinho aqui, que deixou um comentário no último vídeo. Eu gostaria de mandar um beijo para Sandra Ruiz, Natália Martim, Carolina Santana Fernandes Silva, Edneia Pimenta, Ariely Aparecida, Marli Aparecida 1333, Deise Grilo, Ruth Emanuele Nascimento, Railei Ramos, Andréia Silva, Rosimeire Rocha, Bruno Ginim, Yara Duartes e Jana Rosa Cruz. Esse pessoalzinho aqui, eu mando um beijo muito especial, foi o pessoal que deixou o comentário no último vídeo. Eu fico muito agradecida, tá, pessoal, pelo comentário de vocês, pelo like, tá? Eu espero que vocês possam continuar aí participando ativamente do canal, deixando seus likes e seus comentários aqui no vídeo, tá bom? E nós vamos iniciar a nossa decoração de hoje, o vídeo é de decoração também hoje, mas é uma decoração muito facinha, de fazer muito rapidinho, não vai muita coisa, tá bom? Vamos começar, então? Bom, pessoal, a decoração de hoje vai ser também em disco, tá? Até que as minhas unhas se recuperem de uns testes que eu fiz, e assim que minhas unhas se recuperarem, nós vamos começar as nossas decorações de Natal. E a unha que eu trouxe hoje pra vocês aqui é muito simples, muito facinha de fazer, não tem segredo nenhum, tá? É possível realizar nas duas mãos. Eu queria passar pra vocês novamente, pra quem não assistiu o vídeo de ontem, a dica, né, de que no meu curso eu aprendi a montar monstruário de decoração de unhas em disco. Então, se você quiser, eu acho uma boa ideia você fazer as suas decorações no disco, e quando a sua cliente chegar e pedir uma unha decorada, você mostra as decorações que você, né, já fez ou tá acostumado a fazer, tá bom? Então, essa ideia de montar monstruário em disco, em disco, eu acho uma excelente ideia, tá bom? Então, vamos começar aqui, pessoal, olha, nessa unha aqui, vamos fazer de conta que é o minguinho, nessa unha aqui, ela vai ficar simplesmente esmaltada, tá bom? Aqui no dedo médio, aliás, no dedo anelar e no dedo médio, eu fiz a decoração, que vai receber o nome de bigodinho, tá? Aqui no dedo indicador, eu também não vou fazer nada nela, tá bom? E eu vou fazer a decoração só aqui no dedo polegar, né, que eu tô chamando aqui de dedo polegar, essa unha aqui, tá? Eu vou usar pra fazer essa unha, primeira coisa, bom, no disco eu não passo base, porque não é necessário, tá, pessoal? Eu escolhi esse esmalte aqui da Ivete Sangalo, tá? O nome dele é Bombom, é um esmalte muito, muito bonito, e é uma cor terra, assim, é muito, muito bonito mesmo, tá? Depois nós vamos usar um esmalte preto qualquer, tá bom? Um esmalte branco, desses de fazer francesinha, um branco cremoso, da, esse daqui é da Anitta, depois eu peguei, é, a minha canetinha própria de decoração, é, preta, e uma branca, mas se vocês não tiverem essas canetinhas, vocês podem tá colocando o pincel, o esmalte, aliás, num pires, e usar um pincel desses comprado, que dá certo do mesmo jeito, tá bom? Então, eu vou começar aqui, é, como eu sou ruim pra desenhar a mão livre, então eu vou começar fazendo com a canetinha, tá bom, gente? Só um tracinho aqui da francesinha, tá? Eu vou fazer ela, tipo a francesinha que tá usando muito lá nos Estados Unidos, lá, aquela francesinha onde é bem, bem redondinho aqui. Bom, pessoal, eu usei a canetinha somente pra fazer a, a unha bem redondinha, agora eu vou pegar o esmalte branco da Anitta, pra ser mais rápido, e só vou pintar aqui embaixo, tá? A pontinha aqui da unha aqui. Ok? Agora eu vou esperar isso secar um pouquinho. Bom, pessoal, eu já esperei aqui a francesinha secar, tá? Agora eu vou pegar um pire, eu vou colocar, é, umas gotas de esmalte preto aqui no pires. Desculpa, pessoal. Eu vou pegar um bolhador grande, isso porque eu tô fazendo no disco, tá, gente? Mas vocês fazem do tamanho que vocês quiserem, tá? É, de acordo aí com o tamanho da unha de vocês. E vou fazer duas bolinhas, pôr, uma bem do lado da outra, dessa forma aqui, ok? Agora eu vou pegar aqui a minha canetinha preta. Se vocês não tiverem, vocês peguem o pincelzinho de vocês aí. Ó. E eu vou puxar aqui o bigodinho. Aqui também eu vou fazer da mesma forma. Bom, pessoal, esse daqui é o resultado final da decoração. É, se vocês resolverem fazer essa decoração, vocês podem usar o esmalte que vocês quiserem, na cor que vocês quiserem, tá bom? É... Esperem a decoração secar muito, muito bem pra depois passar o extra brilho, porque senão o pincel do extra brilho vai arrancar a decoração do lugar, principalmente por ser preto no branco, tá bom? Então, não se esqueça desse detalhe. Esperem a decoração secar bem pra depois passar o extra brilho. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like e seu comentário aí embaixo pra mim. que é muito importante pro canal, ok? Um beijo enorme pra vocês todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!